A CIC-CDL aqui da cidade de Coromandel já realiza em 2021 mais uma edição da sua campanha Natal dos Sonhos. E agora a gente passa para você aí mais informações sobre essa campanha neste ano de 2021. Erasmo, como que vocês idealizaram neste ano mais uma campanha para incentivar o comércio e também alegrar um pouquinho a população aqui da cidade de Coromandel? A gente imaginou um Natal um pouco melhor porque nós estamos indo de dois anos de muito sacrifício da população, de carências, de diversão e nós achamos por bem uma ideia da nossa vice-presidente Rosângela com a nossa gerente Alessandra e eu resolvi, achei que a ideia era muito boa, a gente resolveu incrementar o Natal deste ano, além de motivar o comércio, atender também os ansios da comunidade. E assim nós fomos atrás de alguns patrocínios, as pessoas chaves da cidade, tivemos uma receptividade muito boa dessas empresas, dessas pessoas e foi possível a gente fazer um Natal diferente este ano. Além de tudo aquilo que é feito todos os anos, como a campanha, os prêmios, a premiação, nós vamos incrementar com alguns shows na praça, todos os eventos na praça e ter os shows, nós vamos ter dois shows por semana, cada final de semana, que eu acho que vai trazer a comunidade para a praça, a comunidade que está tão carente e trazer diversão para esse pessoal. E lembrando também, Erasmo, que todos esses eventos aí na Praça Abel Ferreira são totalmente gratuitos e toda a população pode participar, né? Toda a comunidade. Nós estamos fazendo para a comunidade de Coromandel, né? Tanto as crianças com o trenzinho, vai ter trenzinho, vai ter shows de sexta e no sábado, com participação com tendas de alimentação na praça. Então, assim, é uma estrutura ótima com, inclusive, brinquedos para as crianças brincarem. Então, a gente está muito empolgado, inclusive, que é atendendo os dois lados, né? A gente quer motivar o comércio, o comércio precisa reagir uma época para vender, para as pessoas se confraternizarem também e atendendo os dois lados. E para as pessoas participarem também dessas festividades, dos brinquedos, podem comprar no comércio de Coromandel, participar e concorrer também a todos esses prêmios aí que o pessoal de casa está vendo aqui atrás da gente e ganhar um cuponzinho, né? Como é que funciona um pouco esse ano? Esse cupom volta a ser físico? Como é que vai ser nesse ano de 2021? Exatamente. Nós achamos por bem voltar àquele esquema tradicional de cupons, né? Nas empresas todas tem a urna, as pessoas vão comprar, são quase 80 empresas que participam dessa campanha e elas vão distribuir os cupons para concorrer aos prêmios que nós vamos distribuir. E, além disso, além desse cupom, ela pega o passaporte para as crianças terem acesso tanto às brincadeiras na praça como aos passeios de trenzinho que nós vamos ter, sabe? Então, é importante que as pessoas vão ao comércio, participem, principalmente nas empresas, né? Eles vão só adquirir esse cupom nas empresas participantes da campanha da CDL, né? Que são quase 80 empresas, elas estão sendo divulgadas aí. E lá eles vão adquirir o cupom e o passaporte para as brincadeiras. Lembrando que pode aproveitar bastante e incentivar o comércio, né? E para incentivar o comércio de Coromandel ainda mais, as lojas participantes aqui da CIC-CDL e da cidade vão ter um horário estendido aí durante esse período de Natal. Rosângela, fala para a gente como é que vocês decidiram pela extensão desse horário de atendimento para o pessoal que trabalha também fora ter mais tempo aí nessas compras de Natal neste ano. Todos os anos, Clarice, a gente faz esse horário estendido justamente para atender as pessoas que trabalham durante todo o dia, para elas possam ir até as lojas para realizarem suas compras. Esse ano, nós vamos ficar com o horário estendido a partir do dia 13. Do dia 13 ao dia 17, nós vamos ficar das 8 às 19 horas. No sábado, dia 18, o comércio vai funcionar das 8 às 18 horas, o dia todo. Não vai ser só até o meio-dia. No dia 19, domingo vai ser fechado. E na semana do dia 20 ao dia 24, nós vamos funcionar no horário das 8 às 20 horas. Então, nós convidamos toda a população para fazer suas compras no comércio local. Nós estamos aí com uma campanha repleta de premiação. Nós temos duas motos, fogão, geladeira, vários outros prêmios aí para toda a comunidade. Faça suas compras no comércio local, peça seu cupom. E o cupom também para vocês participarem aí dessas eventos especiais que a gente programou para vocês na praça. Na Praça Belferreira, nós esperamos todos vocês lá. Na sexta-feira, nós vamos ter a chegada do Papai Noel. Nós vamos fazer uma carreata, saindo aqui da porta da CICCDL, às 3h30, com a chegada do Papai Noel programada para as 6 horas da tarde. O Papai Noel vai chegar na praça, vai ser recebido pelas autoridades, vai receber a chave ali no local. Vai ser um evento bem legal. E logo em seguida, a gente tem nosso primeiro show, que é com Léo e Tarcísio. Todos os shows vão acontecer no horário das 8h às 10h da noite. Vai ter a praça de alimentação toda disponível ali para todos. E os brinquedos para as crianças. A gente tem o primeiro evento infantil, vai ser no sábado, a partir das 9h. O evento vai ser realizado pelo SESC, das 9h às 13h. No outro final de semana, nós temos os brinquedos na praça. Na sexta-feira, a partir das 18h, até as 22h, até o domingo. E no próximo fim de semana, no fim de semana do dia 17, o trenzinho, a partir das 3h da tarde. Então, a gente conta com toda a participação aí da população nesse evento especial que a gente programou para vocês. Rosângela, com certeza muita diversão também, muita compra. O pessoal pode aproveitar bastante. Durante essas compras, a realização dessas atividades, fica alguma dica, alguma orientação para a população também, para os consumidores, para os comerciantes, principalmente em relação à Covid-19. A gente sabe que a situação melhorou, graças a Deus, aqui em Coromandel, mas algumas recomendações ainda são necessárias, né? Exatamente, Clarice. Nós temos um número baixo aí hoje, graças a Deus, de casos em nossa cidade, mas nós temos que manter todos os cuidados básicos, a máscara, o álcool, o distanciamento. Então, a gente pede para todo o pessoal que for no comércio, continuar usando a máscara, né? Ter esses cuidados também lá na praça também, né? E se prevenir. A prevenção é a melhor forma que a gente tem hoje de combate a essa pandemia. A gente tem hoje de combate a essa pandemia.